Seis pessoas foram presas por tráfico de drogas em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia militar, dois homens foram abordados em atitude suspeita dentro de uma Kombi, às margens da BR-381. Durante conversa com os militares, a dupla entrou em contradição e falou de uma carreta. Essa carreta, o veículo, foi encontrado dentro de um galpão próximo ao local da abordagem. A carreta estava carregada com 30 toneladas de arroz e, em meio à carga, 3 toneladas de maconha em barras. Ainda dentro do galpão, outros quatro suspeitos, sendo dois paraguaios, também foram presos. O galpão foi isolado e a perícia da Polícia Civil foi acionada. O caso está em investigação.